Os estaleiros navais de Viena do Castelo correm o risco de perder postos de trabalho no processo de subconcessão a lançar pelo governo até ao verão. O ministro da Defesa admiteu esta tarde em comissão parlamentar que não pode garantir a manutenção dos 630 trabalhadores que neste momento fazem parte dos estaleiros. Aguiar Branco lembrou, no entanto, que notícias vindas a público já mostraram que os potenciais interessados na exploração da empresa tencionam contratar os atuais trabalhadores dos estaleiros. Os jornais já transmitem que todos aqueles que estiveram interessados na privatização e mais outros que não queriam a privatização, mas estavam disponíveis para subconcessão e é público, dizem que desejam continuar lá com a construção naval e que desejam manter postos de trabalho, não sou eu que digo. Tomara eu poder garantir, mas não posso. Não posso por duas razões. Porque não posso em termos de concorrência europeia e porque não posso, porque não tenho mecanismos jurídicos para o fazer. A subconcessão foi a única alternativa encontrada pelo ministro para não fechar os estaleiros na sequência da condenação de Bruxelas. Esta solução apresentada como inevitável foi severamente atacada pela esquerda parlamentar. O Partido Comunista quis saber ainda por que razão o Executivo não apresenta uma contra-proposta à decisão da União Europeia de liquidar os estaleiros ou, em alternativa, exigir o pagamento de 180 milhões de euros à empresa devido a ajudas estatais recebidas entre 2006 e 2011. Segundo o deputado comunista, Honório Novo, é possível manter a empresa na esfera pública, apresentando para tal um plano de reestruturação que inclua os apoios públicos então recebidos. Mas a sugestão foi imediatamente afastada por Aguiar Branco. Essas intenções quanto à viabilização da empresa tinham que ser conformes à explicação dos 180 milhões de euros anteriores, que não são. Eu sei que o seu deputado sabe que assim é, porque sendo deputado europeu, ou tendo sido, sabe como é que são as regras. Estas destinam-se a uma situação de atualidade. É evidente que essa situação de atualidade permite uma explicação para a ajuda de Estado que eu dei. Agora, uma situação temporária que já se esgotou, para uma viabilização da empresa que não aconteceu, para uma situação de reembolso que não aconteceu. Senhor deputado, senhor deputado, senhor deputado, o senhor deputado não conclui, mas conclui eu que essa situação é uma situação que leva a uma realidade que não é aquela que tomáramos nós. E foi esse o esforço que se fez junto da Comissão Europeia para que assim fosse. Três elementos da Comissão de Trabalhadores do Testaleiros Navais de Viena do Castelo estiveram presentes, mas não quiseram prestar declarações aos jornalistas. Ao que o Porto Canal apurou, os trabalhadores vão estudar a hipótese levantada pelo Partido Comunista sobre a viabilização da empresa pública através de um plano de reestruturação. Terá também sido esse o motivo que levou o presidente da Câmara de Viena do Castelo a não querer reagir à nossa antena.